E aí galera, bom dia, são 11h30 da manhã do dia 5 de setembro de 2015 Estamos passando aqui pela cidade União da Vitória, Porto União, no estado de Santa Catarina Perdão, Paraná É que a gente se desnordeia tanto que vai pra cá e vai pra lá Daqui pouco você não sabe se já passou de vista e se já não passou Paraná, aqui é o Paraná Já deixei de vista aí uns 60 quilômetros pra trás Mandar um salve aí pra galera aí de Porto União, União da Vitória, São Mateus, Malé, Paulo Frontin Pessoal de todas essas regiões aí Que assistem os vídeos e gostam de caminhão, de estrada Quero deixar meu registro aí então Eu quase chegando em casa aí ó, bem-vindo a União da Vitória, cidade turística Quando não tá alagada né É, deve que tá cada, quando chove aqui esse Rio de Janeiro com açúcar ali Sobe O pessoal sofre aqui com enchente Sofre Não sei se já foi feito alguma coisa pra melhorar aí mas Dá muita enchente aqui Porto União, essa região aí, União da Vitória Mas é um lugar muito maravilhoso Um povo muito capriocático Um povo inoxidável Um povo mediável É, um lugar muito bacana Depois que arrumaram aqui essas, essas saídas, essas estrelas, ficou bem bacana aqui de passar aqui né Antes era muito confuso e embolava demais, caminhão, carro e tudo mais hein Agora ficou bem mais tranquilo O tempo tá nublado, tá com 18 graus, não tá frio, não tá calor, tá uma temperatura a meu gosto ideal Olha, São Mateus 288, Curitiba 288 Eu vou passar aqui o Rio Guaçu, esse Rio Iki Que faz as enchentes aí na região Poder ir demais É um dos principais rios aí do estado do Paraná também Corta um pouco, um tanto do estado Aqui ó, logo aqui na frente já tem a União da Vitória Vamos dar as entradas aí, pra frente Cruz Machado também Dá pra ir por aqui Bacana os treminhos Hoje é sabadão, sabadão de quase chegando meio dia Daqui a pouquinho tô em casa Às três, quatro horas tô em casa Passar feria de casa Um abraço galera, tudo de bom Um abraço pessoal de União da Vitória, Porto União Pra professora que assiste meu vídeo aqui de União da Vitória, Porto União Uma galera ímpesa aí, pessoal que gosta de caminhão Tá sempre acompanhando os vídeos Dá um joinha no vídeo, esquece de dar um joinha Compartilha E se inscreve no canal aí Valeu galera, um abraço, tudo de bom Bom final de semana pra galera nessa região aí, todinha